Bom dia, nós estamos começando a teleconferência da sequência que iniciamos desde o final de abril abordando temas relacionados às diretivas do programa. A intenção é realmente ajudar, apoiar a todos os técnicos a entenderem qual o papel da prefeitura diante desses diferentes temas correlacionados à questão ambiental. Com isso, a gente pretende alavancar o setor ambiental por meio daquilo que cabe fazer na gestão ambiental em termos de implementação, a transversalidade, o diálogo entre diferentes pastas. Somente assim a gente consegue avançar, somente assim a gente consegue consolidar uma gestão eficiente e efetiva em termos de resultados esperados. Antes de começar a teleconferência, que hoje o tema é gestão das águas, fazer um agradecimento que semana passada nós fomos a duas cidades fazer o Tiradúvidas Itinerante, que tem sido bem sucedido, que tem sido realmente muito proveitoso em termos de detalhamento das conversas, detalhamento das ações, em termos de cooperação, motivar a cooperação entre os diferentes setores da prefeitura, nesse tópico que eu coloquei agora há pouco da transversalidade. Então, em Olímpia, foi muito boa a reunião. Obrigado pela recepção, por ter recebido a todos nós, a todos os técnicos que foram até lá, na região, e também em Franca, onde foi muito proveitoso em termos de detalhamento. Eliana, muito obrigado aí. Márcio, muito obrigado pela recepção. Vocês foram tremendamente gentis em recepcionar-nos nesse encontro da semana passada. Nessa semana, haverá também dois encontros nesse mesmo sentido. de motivação, em termos de cooperação intersetorial, de detalhamento das ações relacionadas ao programa, de acordo com a demanda que houver. A sequência da discussão vai ser em função da demanda que houver. É um Tiradúvidas, especificamente. Será em Itapeva, lá na região do Alto Paranapanema, e em Itu, na região do Sorocaba, Médio GT. Então, se vocês puderem ir até essas reuniões, os municípios, os interlocutores dos municípios do entorno, bom, é muito proveitoso em termos de detalhamento. E se quiserem levar setoriais para também interagirem dentro dessa discussão, muito bom. Se levar os setoriais, ainda há possibilidade de até pontuar em uma das diretivas do programa, que é o EAM4, que é aquela conversa com os setores da prefeitura, no intuito de saberem quais são as propostas do programa. Hoje, a gente vai tratar o tema gestão das águas. Cabe a gente levantar esse tópico, porque essa diretiva tem sido colocada por alguns anos e tem que saber o contexto dela. Saber, de fato, o que se trata cada um dos critérios ali propostos. Todos os critérios não são estanques, não são individualizados, não são ações que são feitas como um conjunto de peças isoladas. Não, elas são integradas, elas são articuladas. E o objetivo é estabelecer um planejamento preventivo em relação à preservação do manancial, qual o papel do município em relação à preservação do manancial, caso esteja lá, quer seja ele subterrâneo ou superficial, e também após a captação. Qual a intervenção que pode ser feita? Quais os cuidados que podem ser conduzidos para a preservação desse recurso hídrico, que é tremendamente importante? No histórico das cidades, as cidades foram construídas em torno de rios. rios, rios, láguas, poços. Então, como preservamos isso sabendo que a urbanização só tende a crescer cada vez mais? Então, teremos novamente a Laura Estela, da Corneidoria de Planejamento Ambiental, o Regis Nieto, da CETESB, gerente de um dos setores da CETESB, e o Eduardo Amazonenes, também pertencente à CETESB. O Regis vai falar sobre controle de perdas, importante, porque é um dos critérios propostos na diretiva, de que se tem atenção em relação a isso, como, quais medidas podem ser adotadas para o controle de perdas no sistema, no sistema de abastecimento, não estou falando somente na malha de distribuição, no sistema. E o Eduardo vai falar sobre outro ponto também que é crítico. Quais são as diretrizes? Como definir diretrizes para o saneamento básico no município? Por meio de um instrumento que, normalmente, a Prefeitura se torna alheio, recebe pronto ou se envolve de maneira muito tênue com a elaboração dos planos de saneamento básico. Esse instrumento é importantíssimo, porque define diretrizes, diretrizes ao saneamento. E essas diretrizes devem ser seguidas pelo órgão operador. Então, independente de ser uma autarquia, independente de ser uma concessionária, as diretrizes devem ser obedecidas. E o Eduardo vai fazer os apontamentos relacionados a isso. Então, vai ser muito proveitoso essa primeira sequência aqui. E haverá o próximo bloco. No próximo bloco, aí vem a participação da Secretaria do Estado da Saúde. Essa parceria inovadora com o Programa Municipal Verde Azul, que vocês já perceberam nas diretivas que compõem o programa, há alguns dos elementos que já denotam essa participação, que vai tender a ter essa continuidade, que vai tender ao seu aperfeiçoamento. E vai permitir o diálogo entre vocês e o setor de saúde. E mais do que isso, investir, trabalhar com a questão ambiental, tem um efeito positivo em relação à saúde pública, tem um efeito positivo em relação à desoneração das despesas da Prefeitura. Então, isso é importantíssimo para que a gente tenha galgue a valorização das questões ambientais. Sem mais me estender nessa fase de apresentação, vou passar a palavra para a Laura. Laura, bom dia. Muito obrigado por ter aceito cooperar conosco. Já é a segunda vez que você está participando, participou da apresentação dos projetos de feridro. Então, agora, com a exposição do que significa essa diretiva de gestão das águas, as características dessa diretiva. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Sarah. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente para conversar com os interlocutores, com os representantes dos municípios, sobre a importância da questão da gestão das águas para o município e para a sociedade em geral. Então, começando, as diretivas do PMVA são um total de 10, como vocês já conhecem, né? E eu vou falar especificamente da diretiva 2, que é a gestão das águas. Outras diretivas importantes são a esgoto tratado, que é a consequência da captação de água, que é como essa água retorna para o corpo hídrico. A outra é resíduos sólidos, a cidade sustentável, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, qualidade do ar, estrutura ambiental e conselho ambiental. Então, a gente vai falar hoje especificamente da gestão das águas. Qual que é o objetivo da gestão das águas? É fortalecer a gestão municipal sobre a qualidade da água, especialmente aquela destinada ao abastecimento público. É um tema extremamente importante, é um recurso finito e necessário para todos nós. E, mais do que nunca, a gente sabe da importância de estar cuidando bem desse recurso. Nós vamos estar tratando do ciclo 2016, que vai de 10 de outubro de 2015 a 10 de outubro de 2016. e as condições para atender as diretivas, os critérios, os procedimentos, estão estabelecidas na resolução da Secretaria do Meio Ambiente, número 23, de 17 de fevereiro de 2016. Então, eu vou falar um pouco do que está previsto nessa resolução e também em outros documentos que existem disponíveis no site da Secretaria do PMVA. Então, eu vou falar dos critérios aplicados para avaliação na diretiva gestão das águas. O primeiro critério são as ações realizadas no ciclo 2016, que eu acabei de falar o período que é de outubro a outubro, voltado à proteção dos mananciais de abastecimento público. Então, o que é? É estimular que a gestão local contribua para a garantia da utilização desse recurso para as gerações atuais e futuras e que também apresente padrões de qualidade adequados para os respectivos usos, sejam eles para abastecimento, para desidentação de animais, para recriação, o que é que seja, sejam esses mananciais, superficiais ou subterrâneos. As ações realizadas vão ter uma pontuação, sendo que uma ação valerá meio ponto, duas ações valerão um ponto e três ou mais ações um ponto e meio. E não serão aceitas as ações de educação ambiental. Essa é uma dúvida que sempre surge na avaliação dos critérios do PMVA, que às vezes são apresentadas pelos municípios, ações de educação ambiental nas diretivas técnicas. Então, no caso, a ação de educação ambiental vai para a diretiva de educação ambiental. Então, qualquer atividade relacionada à gestão das águas que trate de questão educativa será pontuada na educação ambiental e não será considerada nesta diretiva, neste critério. Com relação à proteção de mananciais, tem uma série de ações que são pertinentes e são importantes, como a preservação da vegetação, o cercamento desses mananciais para que não tenha acesso de animais, de pessoas. Então, é importantíssimo que, inclusive, nesta proteção esteja identificado que aquele corpo hídrico é um manancial, que ele é utilizado para o abastecimento da população para que toda essa sociedade tenha noção da importância daquele corpo hídrico e da sua finalidade. Outra ação importante, no caso de poços, que seja captação subterrânea, é que estes também estejam devidamente protegidos, cercados, com a proteção sanitária adequada para que não haja interferência também na qualidade da água que é captada. Outra ação importante é a fiscalização desses mananciais, porque uma questão bastante importante é o uso do solo que reflete diretamente na qualidade da água. Então, esse uso do solo precisa estar adequado àquela região. E um outro critério também, uma outra ação bastante importante também, é a definição de padrões de uso e ocupação do solo, que a gente chama de zoneamento do uso do solo, para que a utilização deste solo esteja adequado aos usos que devem querer dar a essa água. Aqui eu tenho um exemplo de uma captação superficial que ocorre num rio ou num reservatório, um exemplo também de captação subterrânea que ocorre num poço, esse poço devidamente protegido e com condições adequadas. Outro critério é o item GA1B, que trata de ações realizadas no ciclo de 2016, voltadas à proteção de mananciais de corpos d'água que não são destinados a abastecimento público. Então, dentro dos municípios existem vários rios, vários reservatóis, não necessariamente estes estão sendo utilizados para abastecimento, mas é importante que eles também sejam conservados. Só um esclarecimento, no caso de município que não tem manancial no próprio município, o município verde também aceita ações que o município execute no manancial que pode estar em outro local. Então, em parceria com a prefeitura onde está localizado o manancial ou com a iniciativa privada, ações executadas no manancial que está localizado em outro município também serão aceitas para o item GA1A. E no item GA1B, qualquer corpo d'água que atravesse o município também será aceita. Uma ação valerá meio ponto e duas ou mais ações um ponto, também não sendo aceitações de educação ambiental. Então, com relação à proteção de corpos d'água não destinados ao abastecimento público, não difere muito do que da ação de um corpo d'água destinado ao manancial. Então, é a proteção, a manutenção da vegetação, das áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d'água, que tem suas distâncias variando em função da largura desse corpo d'água, é a revitalização dos rios, é a recuperação da mata ciliar. Então, várias ações que garantem qualidade, água em quantidade e qualidade suficiente para atender as demandas do município. Um outro critério é o item GA2, que é a participação nesta teleconferência, cujo objetivo é explicar aos interlocutores a importância dessas ações, que é o que a gente está fazendo agora. E o Zé Ricardo, mais tarde, vai dizer como se dá a comprovação da participação nesta teleconferência para ser feito de pontuação no PMVA. E essa teleconferência tem o valor de um ponto. O outro item é o item GA3, que são ações que promovam o uso racional da água, que estimula a elaboração, a implementação e o desenvolvimento de ações, que promovam a racionalização do uso da água e a redução dos hábitos de desperdício. Então, uma ação também tem valor de 1,5 ponto e duas ou mais ações, 0,75 ponto, e novamente não serão aceitas as ações de educação ambiental. Na questão de uso racional da água, que o Régis vai falar com maiores detalhes na próxima intervenção. Então, o que são as aceitas como ações? Programa de redução do consumo, reaproveitamento e reuso nos processos produtivos, substituição de equipamentos convencionais por economizadores, como, por exemplo, as torneiras das pias em prédios públicos, trocar a torneira convencional por uma torneira economizadora, a utilização de descargas com fluxo maior e menor. Então, são ações que são viáveis pelo município e de bastante retorno com relação ao consumo de água. O item GA3B são ações que promovam a redução de perdas no sistema de abastecimento de água. que permite, que requer uma maior interação entre a gestão municipal e a operadora ou a concessionária do sistema de saneamento de água do município. Então, uma ação vale meio ponto e duas ou mais ações, 0,75 ponto, também não são aceitas as ações de educação ambiental. Não é que nós somos contra a educação ambiental, mas é que cada ação tem que estar no local certo para até se entender a importância da colocação das diretivas para a questão ambiental. Com relação ao controle de perda, troca de ramais ou de tubulação são ações aceitas, correção de vazamentos, pesquisa de vazamentos, ações que troca de hidrômetro, substituição de hidrômetros e hidrômetros novos e pesquisa de vazamentos, como a gente pode ver aí do geofornamento. Então, são ações bastante aceitas e bastante viáveis nos municípios e importantes. O critério GA3C é o preenchimento de uma planilha fornecida pelo programa referente ao levantamento de perdas no município e também a necessidade de um plano de ação para redução de perdas, plano de ação este que o Zé Ricardo vai colocar aqui hoje para vocês, que é uma novidade ainda porque não está disponível no site do programa. Então, o preenchimento integral da planilha fornecida vale meio ponto. Então, é importante que esteja totalmente preenchida a planilha. Então, só para tirar o esclarecimento, existem dois tipos de perda, as perdas reais e as perdas aparentes. As perdas reais são aquelas perdas físicas de água decorrente de vazamentos na rede de distribuição ou extravasamento em reservatório no sistema de distribuição de água. Então, essa perda realmente impacta a disponibilidade dos recursos hídricos superficiais e também interfere nos custos da produção de água tratada. Por quê? Você está tratando muita água que depois é desperdiçada. E a perda aparente, aquelas são perdas não físicas decorrentes da submedição nos hidrômetros, fraudes ou fares no cadastro comercial. A água é consumida, porém, não é faturada pela empresa de saneamento. No caso do programa Município Verde, Azul e de gestão das águas, o importante é tratar das perdas reais, que são aquelas perdas físicas que têm como objeto reduzir o desperdício de água. Então, o foco nosso é nas perdas físicas. Aqui está a planilha, então ela solicita um histórico das perdas do município de 2011 a 2016. Anualmente, essas perdas já vêm sendo informadas, então basta o município consultar as perdas anteriormente informadas e complementar com o dado de 2016 e identificar onde essas perdas estão ocorrendo. Se é na captação, se é no sistema de tratamento de reservação, se é na distribuição ou outro tipo de perda que possa estar ocorrendo em outro ponto da rede. E aqui, automaticamente, o formulário, a planilha fornecida para vocês preencherá esse gráfico que vai mostrar o percentual de perdas no período 2011-2016. E, mais uma vez, somente será atribuída a pontuação se os itens forem integralmente preenchidos, por gentileza. Aí vem a ação GA4, que são as ações realizadas no ciclo 2016 pela Prefeitura, em parceria ou não, visando a melhoria da drenagem urbana ou rural para a proteção dos recursos hídricos. que é um item também bastante importante e que causa danos aos corpos hídricos, porque há o carreamento, em função da erosão, há carreamento de sólidos, gerando sedimentos e interferindo, destruição da mata ciliar, causando bastante problema para a manutenção e a proteção dos corpos d'água. Então, uma ação vale 0,25 ponto, duas ações meio ponto e três ou mais ações, um ponto. Falando um pouquinho de drenagem e mania de águas pluviais, a definição é conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção, retenção, para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento de posição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas e rurais. Ou seja, é toda a parte de escoamento da água de chuva no solo. E tem que se distinguir também a macro drenagem da micro drenagem. A macro drenagem é o sistema de drenagem, constituído pelos rios, pelos córregos, canais e outras estruturas que armazenam e conduzem grandes volumes de água. E a micro drenagem são aquelas voações específicas do município, em que o sistema de drenagem está relacionado com as vias locais, pelas sarjetas, pelas bocas de lobo, pelos postos de visita e outros dispositivos para coleta e condução das águas pluviais para os corpos d'água. Então, é aquela ação efetivamente de atribuição do município. Também o nosso enfoque e são as ações que mais comumente são apresentadas no programa do município da Vida Azul, são ações de micro drenagem. Aqui temos alguns exemplos de ações que são aceitas, é o plano de drenagem, ou seja, plano diretor de drenagem, desde que este plano tenha sido aprovado durante o ciclo 2016. Planos anteriormente aprovados não serão aceitos. Adequação do sistema de drenagem, controle de inundações de erosão, então a gente vê aqui o solo filtrante, rede de água pluvial, bueiros, canaletas, etc. são aceitos e também o desassoreamento de riso. Em função do processo erosivo, esses sedimentos são carreados para os corpos d'água e é necessário de vez em quando que se faça a remoção desse sedimento, que é o que se chama desassoreamento. Também são aceitas ações nesse sentido. O critério GA5 se refere ao monitoramento da qualidade da água bruta destinada ao abastecimento público. Importante aqui destinar, que estamos falando de monitoramento da água bruta, ou seja, aquela água que é captada para abastecimento no município. Comumente, nesses vários anos, os municípios têm apresentado monitoramento da água tratada, aquela que é distribuída pela rede de abastecimento para a população. Então, o nosso enfoque é que o município conheça a qualidade da água que é captada com a qualidade dos rios que cortam o seu município, que abastecem o município, para que ele se integre nessa gestão e se preocupe com a preservação, proteção ou recuperação, qualquer que seja o caso. Então, é fornecido um formulário pelo programa PMVA, que também deve ser integralmente preenchido com os principais corpos hídricos da UGRE, que pertence ao município. Quais são os pontos monitorados pela CITESB na UGRE? UGRE é a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E estejam apresentados também os respectivos índices de qualidade das águas e que seja feita uma comparação com os dados do ciclo 2015 do programa Município Verde Azul. O preenchimento integral do formulário corresponde a meio ponto. Aqui é o mapa do estado de São Paulo que apresenta as UGRE. Essas UGRE representam a divisão hidrográfica do estado de São Paulo. Então, como estão divididas as bacias hidrográficas? Então, cada município pertence a uma ou mais regiões dessas regiões. São 22 no estado de São Paulo. E é importante que o município saiba em que UGRE ele está inserido e que participe da gestão dessas UGREs por intermédio dos comitês de bacia. Então, os comitês de bacia são públicos de participação aberta a todos os munícipes, a sociedade como um todo. Ele é composto pelo poder público municipal, pelo poder público estadual e pela sociedade civil organizada. Então, é bastante importante que os municípios participem da gestão dessa UGRE e que conheçam onde eles estão inseridos e qual a importância da sua participação. A CETESB tem 425 pontos de amostragem na rede de água superficial. Então, os municípios de alguma forma serão atendidos. Se não estiver especificamente dentro do município, estará na sua URI. É importante identificar a situação da qualidade de água ao seu redor e também no município. Aqui, no relatório da CETESB tem a identificação de todos os pontos e tem as fotos também indicando onde estão localizados estes pontos e cada ponto tem um código. Esse código identifica onde está localizado esse ponto, se é na rede básica de monitoramento, se é numa rede de sedimento, se é um ponto de vulnerabilidade, se é da rede automática. O segundo número do código identifica se é um rio, represa ou se está no mar, água salina. Na sequência, vem o número da UGRE, que as UGREs são identificadas por números. Na sequência, vem o código do município. Depois, a classe do rio, que os corpos d'água são classificados de acordo com o uso a que se destina. E, finalmente, é uma distância aproximada do ponto de monitoramento até a foge desse corpo d'água. Então, essa é a identificação do ponto, que vocês localizarão no relatório da CETESB, que é esse relatório da qualidade das águas superficiais no estado de São Paulo. É um relatório anual que está disponível no site, que está aqui mostrado, né? E é só entrar no site da CETESB, que é possível identificar esse relatório e fazer a consulta e ter todo o detalhamento que vocês precisam. São monitoradas cerca de 70 variáveis nesse monitoramento. E são variáveis físicas, químicas, hidrobiológicas, microbiológicas e ecotoxicológicas. Então, é uma ampla variedade e é muito interessante que todos os gestores conheçam como está a qualidade de água no seu município ou no ponto que está próximo ao seu município. Também são apresentados índices de qualidade de água. Especificamente, para o município Verde e Azul, são solicitadas a informação de dois índices específicos, que é o índice de qualidade das águas, o IQA, e o índice da qualidade das águas brutas para fins de abastecimento público, que é o IAP. Também são determinados outros índices, que é o índice do estado trófico, que é qual o grau de enriquecimento de nutrientes, especificamente, mais especificamente para reservatórios. Um índice de proteção para a vida aquática. Um índice para comunidades fitoplatônica e isoplatônica. Para a comunidade de bentos, são organismos que vivem no sedimento e nas águas. Um índice da qualidade das águas costeiras e um índice de baunabilidade, que trata das condições das praias paulistas, que todo mundo já conhece, que é divulgado semanalmente pela CETESB. Aqui tem um exemplo da classificação desses índices. Então, todos esses índices são divididos por faixas, e essa faixa indica uma determinada qualidade, seja ela ótima, boa, regular. E esses valores variam de acordo com cada índice, que também é muito importante que se tenha conhecimento disso. Maiores detalhes você consegue no relatório da CETESB e no site. Esse é um dos formulários fornecidos pelo programa, que é o formulário GA5A, em que se pede a identificação da UGRI, dos corpos d'água, dos corpos índices que estão localizados na UGRI, e se ele atravessa ou não o município. Então, basta consultar o relatório que terá acesso a essas informações. Outro formulário é que pede a média anual do IKEA para esses corpos identificados. O outro pede a média anual do IAP, valores estes que serão fornecidos pelo próprio programa Município Verde Azul. Então, para preenchimento, consulte essas publicações que estão no link da CETESB, e para os dados do ano de referência de 2014, 2015, temos relatórios específicos. Então, o relatório de 2014 está nas páginas 148 e 149, os dados necessários, e para o ano de referência de 2015, tem na página 154 a 156 também do relatório de 2015. Outro critério também da gestão das águas é a declaração do concessionário ou serviço autônico de saneamento, informando por tipo de ETA, qual o tipo de tratamento da água, quantidade de lodo produzido e local de destinação do lodo. Ou seja, é o subproduto do tratamento de água que constitui resíduos sólidos, não necessariamente esses resíduos não são perigosos, às vezes pelo acréscimo de substâncias químicas no tratamento, eles têm uma caracterização específica. E é muito importante que saiba a destinação desse lodo e quantidade de lodo produzido até para que a gente tenha, e é importante também para nós, que a gente tenha um conhecimento, não é para controle, não é para nenhum tipo de outra atividade, é conhecimento da quantidade de lodo gerada no Estado e a demanda que virá desse lodo para a questão de resíduos sólidos futuramente. A Laura está passando muitas informações, informações muito interessantes de como pontuar, quais são os exemplos, qual a forma que deve ser conduzida para que caracterize o atendimento ao critério. Dúvidas podem surgir até em função de esclarecimentos a respeito do que está sendo exposto. Para que um de vocês encaminhe essas dúvidas? Para o e-mail faleconosco.rededosaber.sp.gov.br faleconosco.rededosaber.sp.gov.br De novo, é esse do vídeo, faleconosco.rededosaber.sp.gov.br Encaminhe os e-mails para interagir a respeito das questões que estão sendo colocadas aqui. O que a Laura colocou, fez vários apontamentos na respeito de como pontuar nos critérios e ainda vai continuar com os critérios que se seguem e com os temas que vão ser expostos aqui, com o controle de perdas e as diretrizes de saneamento. Utilize esse e-mail, explorem os palestrantes que estão aqui. A gente sempre diga, explorem os palestrantes porque é uma oportunidade aí que não pode se deixar passar. A gente volta. Desculpa, Laura. Imagina. Nós estamos aqui para ser explorados mesmo. E é com muito prazer que a gente faz isso, para que o município sempre seja bem atendido e que apresente as ações e desenvolvações que sejam importantes tanto para ele como para nós. Então, continuando, o critério GA5B solicita a declaração da concessionária ou do serviço autônomo de saneamento, que vale meio ponto. Nessa declaração deve constar a localização da estação de tratamento de água, qual o tipo de tratamento de água existente, volume total de água tratada, o volume de lodo gerado, a quantidade de lodo em base seca e a forma e localização, local de disposição final do lodo. Se houver mais de uma estação de tratamento de água, por gentileza, forneçam as informações para cada uma das estações isoladamente. Então, aqui, acho que não dá para ver, mas é interessante que essa declaração vem em papel timbrado do serviço de saneamento e que as informações sejam prestadas devidamente, datadas e assinadas. Aqui, é um outro tipo de declaração, né, em que por mês é informada qual a quantidade de lodo gerado, volume de água tratada, etc. É importante também colocar que todas as ações devem ser devidamente comprovadas. Então, elas devem ter a data em que ocorreram, qual o público que foi atendido, em que local foram realizadas, quais um detalhamento dessa ação. Então, informações que permitam a identificação e a certificação dessa ação e também o que já está se fazendo nos últimos anos, esse ano foi feito de uma forma geral e está disponível no site do Programa Verde Azul, é a disponibilização das ações consideradas mais relevantes, mais representativas para divulgação e que possam ser adotadas por outros municípios. Então, quanto mais bem detalhada, mais bem explicitada estiver essa informação, melhor será para que a gente possa fazer a divulgação desse feito, desse trabalho dos municípios para outros e que possam também aproveitar essa oportunidade. Outro critério é o GA5C, que é o monitoramento da qualidade da água bruta para cada ponto de captação para abastecimento público. Então, solicita-se que o intervalo mínimo entre as duas avaliações seja de três meses e que seja feito o monitoramento. Um monitoramento no período de cheia, que é de 22 de setembro a 19 de março, e outro monitoramento no período de estiagem, de 20 de março a 21 de setembro. Então, esse monitoramento vale um ponto. Por que essa importância? A qualidade da água varia bastante, em alguns casos, do período de seca para o período de cheia, porque existe maior volume de água, então as concentrações se diluem nesse volume de água. Então, é importante. E o tipo de tratamento também será modificado, em função da qualidade da água que chega à captação. Então, é importante ter esse conhecimento e essa informação. Cada um dos monitoramentos vai valer meio ponto. O monitoramento, geralmente, esse monitoramento já é feito pelos serviços de saneamento, seja ele pela concessionária Sabesp, ou qualquer outra concessionária, seja por serviço autônomo. Então, são feitos parâmetros físicos, químicos e biológicos que atendem a uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente e, não necessariamente, o município precisa fazer um novo monitoramento. Se ele adotar esses valores feitos pelos serviços de saneamento, também será aceito. Mas, se o município tiver interesse em checar o trabalho do serviço de saneamento da concessionária, também é importante que tenha esse conhecimento, tenha essa interação entre o município e o serviço de saneamento para que o serviço seja prestado de uma melhor maneira e que atenda às demandas e às necessidades de cada um dos municípios. Outro critério, que é o último, é o item GA6, que é a inserção de dados no Sistema Público Municipal de Abastecimento realizado por Agente Municipal da Saúde no SISAGUA, que é o Sistema Nacional de Vigilância e Qualidade da Água. Então, nesse caso, especificamente, vai-se solicitar o monitoramento da água tratada, aquela que é distribuída à população. A inserção de dados com frequência mensal vale 1,5 ponto, a inserção de dados com frequência superior a um mês e inferior a três meses vale 1 ponto e com frequência maior de três meses vale 1,5 ponto. Então, quanto mais frequente essa inserção de dados, melhor a pontuação. Então, no monitoramento do SISAGUA, é feita uma avaliação da potabilidade com sete parâmetros básicos específicos de qualidade de água e essa pontuação se dará como o SISAGUA fornece ao PMVA esses dados e a inserção dos dados, como se dá em detalhes, está no comunicado PMVA 14 de 2016. Aqui tem uma imagem da tela do SISAGUA, que será falada no segundo bloco com mais detalhes pelo pessoal da Secretaria da Saúde. Outra tela e, de uma forma bastante rápida, foi o que eu tinha a colocar. Estamos aqui à disposição para sermos explorados e muito obrigada a todos pela atenção até o momento. Obrigado, Laura. A exploração é no bom sentido, né? É isso. Realmente é de que, intelectualmente, a gente consiga realmente estabelecer ali, tirar dúvidas, promover os esclarecimentos necessários a cada um dos apontamentos que foram colocados. A gente vai ter agora a sequência, o Regis Nieto, gerente, vai falar sobre um dos tópicos que a Laura colocou, que é a questão do controle de perdas e reuso. Então, é um tema que convém a gente saber mais como que a gente pode promover, que tipo de ação pode ser conduzida, que projetos podem ser elaborados. Passo a palavra para você. Obrigado, Regis, pela presença. Já foi dito aqui pela Laura que, em termos de reuso de água, é um bem-ábil, é um bem-finido, portanto, muito importante, que seja preservado. E o controle de perdas, e o controle de perdas chegar a quase 40%. Então, precisamos trabalhar bastante com esse assunto. Só lembrar um pouquinho, só vou interromper. Cabe a gente sempre retomar. Dúvidas em caminho para o e-mail. faleconosco.arroba.rededosaber.sp.gov.br faleconosco.arroba.rededosaber.sp.gov.br Obrigado, Regis. Então, a gente vai falar sobre a relevância da água. Lembramos que a água se separa em água doce, salina e salobra. A água doce é aquela que tem salinidade menor que 0,5 partes por mil. A água salobra de 0,5 a 30 por mil. E a água salina, cerca de maior que 30 por mil. Verificamos que de toda a água do planeta, cerca de 2,5% é considerada como água doce. Apenas 2,5% é considerada como água doce. E muita parte, essa água, uma boa parte dessa água está nas calotas polares e geleiras, portanto, sem acesso ao homem. 31% de águas dessas 2,5%, 31% de águas subterrâneas. E apenas 0,30% de águas superficiais. O consumo de água doce no estado de São Paulo, considerando o estado como um todo, 41%, 30% de água industrial, urbano 27% e outros usos um pouco menos, de acordo com o sistema de recursos hídricos. Considerando apenas as UGRES 5 e 6, ou seja, Piracicaba, Capavari e Jundiaí e a 6 Alto Tietê, onde a grande parte da população está lá, mais de 20 milhões de habitantes. E grande parte das indústrias também está localizada nessas duas UGRES, 5 e 6. A distribuição dessas UGRES da água para uso urbano 63%, para uso industrial cerca de 26% e outros usos 11%. Uma boa parte da água, pouca parte, uma boa parte da água não é faturada, apenas a faturada é aquela de consumo, tanto o consumo faturado medido, como o consumo faturado estimado. Dessa forma, essa apenas é a água faturada. Já a água de perdas aparentes e perdas reais, ela não é faturada e, portanto, não revertida para o município. Vamos apresentar um gráfico, de acordo com o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, sobre saneamento, sobre prestadores de serviços regionais. Vocês estão vendo a média 36,7% de água perdida e, para cada um dos prestadores, apresenta-se quanto é perdido de água na sua captação e abastecimento. O controle de perdas, para se fazer um programa de controle de perdas, esses programas, usualmente, os planos de controle de perdas, usualmente são avaliados pelo agente técnico CETESB, no FEIDRO, é um dos projetos mais apresentados. Então, teria que ter o cadastro técnico do Sistema de Abastecimento Existente, cadastro por tipo de tipologia, se é água, é para uso residencial, se é para uso comercial, se é para uso agrícola, se é para uso industrial e o Sistema de Macromedidores e Micromedidores. Entre as ações de compartilhar perdas importantes, monitoramento das pressões, projeto de setorização, onde vai separar, em termos de pressão, isso é muito importante, aqueles municípios que têm uma série de regiões mais altas e mais baixas de pressão, e, então, o projeto de setorização se aplica e deve ser sempre implantado. Monitoramento dos macromedidores e manter atualizado o Sistema de Micromedição. Lembrando que os micromedidores, a cada cinco anos, você deve ter a renovação, a troca desses micromedidores, chamando de hidrômetros. Também com ações de combate à perda, são pesquisas de vazamento, já foi conversado pela Laura, monitoramento dos índices de perda do Sistema e, principalmente, a conscientização da população para o uso racional da água, evitando os desperdícios. O reuso da água é uma atividade, nós trabalhamos com água de menor qualidade, ou seja, uma água não necessariamente potável para fins não potáveis, ou seja, para, por exemplo, descarga de banheiro, para irrigação paisagística, para desobstrução de galerias de água pluvial. Reutilizar, então, você deve eliminar os desperdícios de utilização de água potável para fins não nobres. Então, para fins não nobres, nós temos que trabalhar com água de reuso, que tem uma qualidade, e os tipos de reuso têm uma qualidade adequada para isso, tendo uma qualidade para isso. Os tipos de reuso seriam para fins domésticos, reuso para irrigação, paisagística, as fontes de água de reuso são efluentes industriais, chamadas águas residuárias, efluentes industriais, efluentes domésticos, água do comércio e assim por diante. A principal aplicação da água de reuso, para fins não potáveis, para fins não potáveis, destaca-se irrigação paisagística, usos não urbanos, como a descarga de banheiro, como limpeza de ruas, após realização de feiras livres, irrigação, usos industriais e recarga também para recarga de aquíferos. Finalidades ambientais, seria um dos usos para, um dos reusos de água possíveis. O uso potável, isso não se usa nesses países, mas em Singapur é muito utilizado, para a quantidade pequena de água, diminuta de água que tem nesse país. É muito usado também para construção civil, onde despoeiramento e outras atividades, a fabricação de concreto, tudo isso, pode-se utilizar uma água de menor qualidade do que a água potável, é uma água que não necessariamente tenha a ser potável. Os critérios de determinação da qualidade da água de reuso, são critérios de saúde pública, exatamente aí entra os fatores de patógeno, problema de doenças, precisa ter também uma propaganda adequada, para que essa água possa ser aceita pelo usuário, a questão da preservação do meio ambiente está implícita nisso, a qualidade da água para reuso, usualmente o reuso é feito mais com esgoto doméstico, após o devido tratamento e com despejos industriais também. Obviamente essa qualidade, dependendo do reuso, para cada reuso tem uma qualidade. O problema maior no reuso é a falta de padrões de qualidade, estabelecidos na legislação. Há algumas recomendações importantes, a gente usa as recomendações, mas não temos padrão de qualidade ainda. Entre os documentos orientativos para efeito de reuso, tem essa norma de 97, ela é pouco utilizada atualmente, porque ela é muito antiga, mas de qualquer forma apresenta já uma ideia das classes e padrões de qualidade para a água de reuso, sem ter os valores, ou seja, sem ter concentrações máximas permitidas para cada reuso. O documento orientativo mais importante, que deve ser ressaltado sempre, para efeito de padrões de qualidade, na verdade, sugestões de padrões de qualidade, ou seja, concentrações máximas permitidas a diversos poluentes para poder utilizar para determinado reuso, é esse que está aí. Conservação de Reuso de Água e Identificações, da Fiesp, ANA, Agência Nacional de Água e Sinduscão, Sindicato da Constituição Civil. Esse sim apresenta classes e sugestão de padrão de qualidade para vários reusos. Aí tem o site para vocês poderem acessar. Essa já é... Volta para o próximo material, por favor. Então, o site para acessar esses padrões de qualidade de reuso, sugestão de padrões para reuso. Próximo. E esse documento da CETESB já é específico para qualidade de água de reuso para monitoramento e reuso na agricultura. Então, para a agricultura, você pode estar disponível nesse site, através dessa forma de acesso, é uma informação técnica importante para quem trata o esgoto e pretende utilizar esse esgoto com a qualidade necessária para aplicar na agricultura. Já agora, não seria um reuso, lembrando, água de chuva não é reuso, é aproveitamento de água de chuva e existe uma norma específica para isso, aproveitamento de cobertura em áreas urbanas não potáveis e os requisitos mínimos. A concepção do projeto, estimativa de demandas, estudo da série histórica de precipitações, deve ser previsto o sistema mínimo de remoção de sólhos grosseiros, usualmente por decantação, o dispositivo de descarte também para a primeira chuva, recomendado a 2 milímetros da precipitação inicial, se ter descartado, manutenção periódica do sistema, impedir com a detecção cruzada, ou seja, contato da água de chuva, dessa água de chuva com esgoto doméstico, reservatório deve ter sempre extravasador, extravasor, dispositivo de esgotamento, ventilação, as tubulações, isso é muito importante, as tubulações devem ser identificadas, diferenciadas das redes de água potável. A legislação desaplicada ao reuso, a legislação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, estabelece modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática de reuso direto, não potável da água. Reuso direto, reuso direto, não potável da água. Leis estaduais, expõem sobre o decreto 50.667, cobrança pela utilização de recursos hídricos do domênio do Estado de São Paulo. O decreto 45.805, institui o programa estadual de uso racional da água potável, que determina redução de 20% de consumo de água nas edificações de unidades públicas do Estado. Ainda como legislação estadual, o decreto 48.138, medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no Estado de São Paulo. E o decreto 12.526, normas para contenção de enchentes e destinação de águas fluviais, ou seja, redução e redução de consumo da água. Em relação à legislação estadual, tem deliberação CRH no 156, estabelece diretrizes para reuso direto de água não potável, provimento de éticos e sistemas públicos para fins urbanos e da outras providências no âmbito do sistema integrado de gerenciamento de recursos hídricos SIGRE. Já, em termos de portarias, a portaria do DAE no 2069, disciplina a utilização de recursos hídricos provenientes de rebaixamento do lençol freático em edificações e obras de construção. E a portaria 2434, disciplina a utilização de recursos hídricos subterrâneos proveniente do processo de remediação em áreas contaminadas. Para essas duas portarias, precisa, dependendo da vazão, a outorga desse reuso ou um processo de cadastramento. A outorga é um processo mais detalhado. Em relação à legislação aplicada a reuso ainda, no município de São Paulo, agora a legislação municipal, tem a lei 16.160, cria o programa de reuso de água em postos e serviços, obrigando que essa água seja utilizada para a lavagem de veículos após o tratamento adequado. As duas próximas leis, 16.172 e 16.174, elas proíbem lavagem de calçadas com água tratável ou potável da Sabesp e ela estabelece penalidades, desde a advertência, desde multas, multa de 250 reais, e dobrando em caso de continuidade dessa desconformidade. Ela, basicamente, então, essas águas que têm a utilização de águas para lavagem de pisos, lavagem de ruas, utilização de água para outros usos públicos, está vedada e sujeita à multa. Em termos de legislação aplicada a reuso, existe uma única legislação, essa sim, cita padrões de qualidade para reuso, definindo diversos parâmetros, DBO, fósforo, coliformes, e outros organismos que possam dar patogenicidade à água e é uma legislação bastante completa e é a única existente. Essa com padrões de qualidade estabelecidos para diversos parâmetros, para diversos fins, para diversas finalidades de reuso. Em termos de fontes de financiamento, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, através do fundo, você pode ter financiamento pela inversão do plano, projetos de implantação de ações de combate à perda, sistema de abastecimento de água, usualmente o agente técnico que julga isso é a CETESB. Também tem, recentemente implantado, no Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Polição, FECOP, implantação de sistema de aproveitamento de águas de chuva. Então, isso é, são avaliados, principalmente para água de chuva, aproveitamento em escolas e outras entidades da prefeitura e com financiamento do FECOP. cerca de R$ 50 mil. Os contatos que podem continuar a esse trabalho sobre reuso, esse trabalho de perda de água, essas informações importantes, são da CETESB, o engenheiro Paulo Catayama, tem o site dele, tem o e-mail dele, Régis Nieto, que fala para vocês agora. Próximos. Alexandre Mendonça, também da equipe do setor de avaliação ambiental do sistema de tratamento de efluentes, Carlos Irakawa, Márcio Luciano e Sandra Roury Fugita. Além de todas essas informações sobre a questão importante da água, diria também que a resolução Conamano 430, de 2011, versa sobre esse assunto, em relação ao assunto reuso de água, no artigo 27, ela focaliza, ela indica e recomenda que seja feito reuso de água, que seja feito reuso de água, estabelecendo algumas diretrizes para isso. Muito obrigado. Obrigado, Régis. Só que eu vou fazer mais perguntas para você. Em um dos quadros, você colocou, em um dos primeiros quadros, do diagnóstico, da situação do estado de São Paulo e em especial a Zubre 5 e 6, Alto Tietê e PCJ, que realmente o consumo urbano é o que desponta mais em termos de consumo. No caso do uso industrial e uso doméstico. Agora, aí você colocou um valor médio num gráfico de 36,7% de perdas. De perdas. De perdas. O dado divulgado anterior é de 26, então não corresponde. É 36, é da ordem de 40%. É da ordem de 40%. Isso no estado ou no Brasil? No estado. No estado, sim. E também no Brasil, deve ser talvez até mais do que isso. Pouco acima do que isso. Um pouco acima do que isso. Ou seja, a perda é muito grande. É muito grande. Para cada metro cúbico, 400 litros, você perde. Para cada mil litros, 400 litros são perdidos. Até um pouco mais, dependendo da região. No Brasil todo, mais que isso, em São Paulo, dessa ordem. Agora, não se tem identificação se corresponde a perdas físicas ou perdas aparentes? Não, usualmente nesse sistema de informação de saneamento, no sistema de informação de saneamento, não tem exatamente a separação por tipo de perdas. Mas as perdas são dessa ordem mesmo. Agora, quais projetos? Você havia colocado que um dos agentes técnicos para avaliação de projetos... Os projetos que aparecem mais usualmente são os projetos de perdas, planos diretores de perdas do município. Esses são os que mais são analisados pela CETESM. Mas disso depende... Do plano aparecem as conformidades que tem lá. Tem hidrômetro que está vencido, não tem hidrômetro. E aí depois vem um novo projeto, um novo projeto a ser analisado para a instalação de micromedidores, macromedidores, que vem desse plano, que é designado do plano. Ele está dentro do plano. E depois, então, na sequência, a instalação de micromedidores, macromedidores, quando não tem. Substituição dos antigos, mais de cinco anos. Tudo são projetos avaliados por agente técnico CETESM e nessas várias etapas. Primeiro, no projeto do FEIDO, usualmente você começa pela primeira parte para desembolso, relativamente ao processo solicitatório para a contratação da empresa. E as outras partes são realmente para as atividades que estão induzidas no programa. Instalação, compra do macromedidor, compra do micro, instalação e outras atividades afins, até terminar o financiamento. Encerrar o financiamento com o desembolso de todas as parcelas. Para cada parcela, usualmente é feita uma inspeção, uma vistoria no local, para ver se está realmente em andamento o processo de financiamento. Está exatamente igual ao cronograma físico financeiro, tem uma planilha de orçamento que ajuda também. Então, tudo é feito em termos do cronograma físico financeiro, o desembolso dos valores e também, como essa planilha de orçamento ajuda bem você a verificar se aquele projeto está sendo feito de acordo e de acordo nas etapas adequadas. Nas etapas vão ser dois, três meses, dependendo de cada projeto. cada etapa. Agora, e uma recomendação que você colocou é que a substituição de micromedidores obedeça uma periodicidade de cinco anos. É, o micromedidor deve ser substituído normalmente a partir de cinco anos de uso. Então, você deve substituir esses micromedidores. É, em média, cinco anos de uso. Agora, infelizmente, tem muitos municípios que ainda não tem nem micromedidores. do sistema de emissão. Que esse que é o problema. Exato. Esse que nós temos que insistir porque a população aí começa a se preocupar mais com as questões relacionadas com a água, né? E também se preocupar mais cobrar das autoridades nós mesmos as questões de utilizar o reuso. Tem uma legislação específica que nós não temos ainda que está para sair mas ainda não está. Está já tentando-se já foi feita uma legislação específica para reuso de águas entre eles os principais são lavagem de ruas após realização de feiras livres desde a substituição de galerias de água pluvial e outras parte de incêndio lavagem de trens então uma legislação específica que está pronta a Secretaria de Recursos Hídricos a CETESB a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Saúde fizeram uma legislação está praticamente pronta e a gente aguarda que isso seja em breve divulgado para que você possa ter aí sim padrões de qualidade considerações máximas dos polientes permitidos para cada tipo de reuso usualmente esse reuso seria mais reuso do esgoto homérico tratado então o tratamento é importante o tratamento é um tratamento primário primário secundário função de matéria orgântica é importante mas tão importante ou mais que isso em vez de você lançar isso no corpo d'água você poder reutilizar para diversos fins é um paradigma interessante interessante quer dizer aí o tratamento você teria que ter um tratamento que a gente chama terciário avançado e usualmente para ter uma qualidade melhor possível para descarga de banheiro por exemplo teria que ter osmose reversa ou no mínimo uma membrana para filtração isso é um processo que caracteriza uma água de melhor qualidade sem patógenos prende tudo prende todos os poluentes inclusive os vírus e tudo não passa nada e essa água tem essa qualidade de ser utilizada em descarga de banheiros evitando utilização de água potável só uma última pergunta eu não quero me ceder porque você não compromete a próxima apresentação você colocou como exemplos de legislações municipais normas municipais a resolução conjunta do município de Campinas Campinas essa é a primeira que existe ela é muito semelhante essa legislação que vem a ser discutida há alguns anos pela Secretaria de Recursos Índromes Secretaria do Meio Ambiente Secretaria de Saúde ela é muito semelhante a resolução que vinha sendo discutida então ela fixa padrões específicos para diversos tipos de reuso como vai ser a nossa legislação que está sendo discutida padrões exatamente que seria concentrações máximas de poluentes para cada tipo de reuso por exemplo a descarga de banheiros você tem que se preocupar muito também com fósforo então você tem que fazer um sistema para remoção de fósforo e as homose reversa a outra filtração remove fósforo e fósforo pode senão você vai ter problema de algas no banheiro nos sanitários ficando verde a água fica verde e incrusta nas tubulações então para cada qualidade para cada reuso tem que ter uma qualidade e para ter uma qualidade precisa ter um sistema de tratamento que atinja aquela qualidade e o sistema de tratamento mais avançado seria para a descarga de banheiro porque pode ter contato com as pessoas então por isso você tem que ter remover fósforo e outros patógenos e vírus e assim por diante e esses padrões todos estão inseridos são diversos padrões padrões são inseridos na construção de Campinas que se baseou nesses trabalhos que estavam sendo desenvolvidos conjuntamente pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Índicos e Saúde interessante obrigado a gente vai retornar com a fase de interação principalmente vão chegar a perguntas relacionadas ao tema estou à disposição para isso e a Laura tinha colocado que nós vamos fazer a partir dessa abordagem de controle de perdas um lançamento de uma uma nova planilha sobre planos qual o plano de ação relacionado ao controle de perdas que o município pode conduzir por meio até das informações que o Regis colocou a respeito do esclarecimento da definição de perdas perdas físicas perdas aparentes do que é faturado o que não é faturado aonde se encontra pode se encontrar as perdas diante do sistema vai se já se encontra no site já está no site do programa do Serviço Verde Azul essa planilha adicional a gente vai lançar um comunicado já essa semana entre hoje e amanhã já reforçando esse tipo de informação com onde buscar e que tipo de informação interessante ao qual caracteriza o plano de ação do município em relação ao controle de perdas já se encontra no site do programa município Verde Azul e a gente vai oficializar por meio de um comunicado a vocês esclarecendo de como preencher essa planilha são parâmetros mínimos para definir o plano de ação para o controle de perdas passar para o Eduardo obrigado Eduardo pela presença e a abordagem de um tema dessas diretrizes é muito difícil entender que cabe ao titular a definição de diretrizes não é a concessionária que define as diretrizes é o titular que deve ter isso em mente e aí o titular é a prefeitura é a prefeitura perfeito eu bom dia a todos eu queria agradecer ao convite que é sempre uma oportunidade de a gente estar colocando o que a gente está desenvolvendo mas está ouvindo também está interagindo uma primeira questão importante que eu gostaria de destacar é o saneamento que já foi bastante comentado pelos meus colegas aqui fica até fácil falar do saneamento como um setor estratégico um setor estratégico para o controle a preservação da saúde da qualidade de vida um setor estratégico que durante muitos anos como está aí na transparência que a gente está colocando ele ficou órfão ele ficou ausente de uma regulação institucional então até o final da década de 70 a gente tinha uma regulação institucional depois houve uma crise econômica uma crise política e durante muito tempo nós não tivemos em nível nacional em nível estadual essa regulação institucional e a partir da da constituição de 1988 nós tivemos então o saneamento como o José Recato acabou de falar isso é bastante importante pela primeira vez se estabelece com bastante clareza que o saneamento é serviço de interesse local então o titular do setor de saneamento é o município ele pode contratar uma concessão privada ele pode fazer uma concessão pública por exemplo por uma entidade por um operador de saneamento como a Sabesp mas ele sempre é o titular do serviço e em regiões metropolitanas ainda que essa titularidade permaneça pesam funções públicas e interesses comuns ou seja nas regiões metropolitanas como a da Baixada Santista como na região de Campinas hoje por exemplo nós temos seis regiões metropolitanas no estado de São Paulo algumas criadas ainda esse ano teve a região metropolitana de Ribeirão Preto criada este ano então nós temos seis regiões metropolitanas mas em todas essas regiões apesar da importância da regulação da questão urbana e da relação dela com o saneamento o titular do município sempre é chamado a participar e o que é importante importante que o saneamento nesse período ele evoluiu de ser uma política setorial fragmentada para uma política integrada então a constituição chama atenção disso ela chama atenção disso na política de desenvolvimento urbano na política de saúde em várias políticas e a regulamentação da constituição nesse período ela aponta nessa direção então nós temos várias articulações da política de saneamento na política de resíduos sólidos no estatuto da cidade que foi aprovado em 2001 que fala uma maneira bastante interessante ele fala da garantia uma das garantias da cidade é que ela tem um desenvolvimento sustentável e o desenvolvimento sustentável da cidade está relacionado ao saneamento ambiental a infraestrutura da importância de tudo que foi falado aqui sobre a relação da política de saneamento e é o que a gente vai tentar desdobrar e enfatizar para vocês ao longo dessa explanação dessa interação nossa aqui da importância da aprovação de regras específicas como a gente teve em 2007 na lei 11.445 a gente aprovou no Brasil as diretrizes de uma política nacional de saneamento básico e há vários institutos há várias regras várias normas que estão articuladas com essa política o importante também é o que é saneamento básico pela lei 11.445 esse é um termo que já vinha durante muitos anos esse é um termo que já vem sendo falado comentado mas a lei define e define nas questões que nós estamos conversando aqui saneamento básico o que é abastecimento de água potável esgotamento sanitário que vai ser um dos focos principais nossos aqui a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e o manejo de águas pluviais isso corresponde ao saneamento básico definido pela política nacional especificamente esgotamento sanitário que é o artigo terceiro desta lei 11.445 ele tem a ver com o que? com as infraestruturas e as instalações operacionais de coleta então tirar o esgoto do pé das pessoas da casa das pessoas através das redes domiciliares ir para os coletores troncos afastar esse esgoto das bacias de drenagem dos municípios através do que? das estações elevatórias de esgoto dos interceptores dos emissários ter o afastamento e levar até as estações de tratamento de esgoto nas estações de esgoto tratá-los adequadamente e fazer disposição final por meio de emissários no corpo d'água e aí a questão importante esse processo todo atendendo aos padrões de emissão e de qualidade ambiental o que são os padrões de emissão vamos recordar rapidamente os padrões de emissão tem a ver com o funcionamento adequado do sistema de tratamento de esgoto por que isso é importante? porque o município está investindo homem-zora energia muitas vezes produtos químicos no tratamento do esgoto uma estação ineficiente significa em primeiro lugar para o próprio município gastos de energia de gente gastos uma série enorme de gastos num tratamento inadequado primeira questão segunda questão esse tratamento ineficiente pode causar impacto nos copos d'água do próprio município e para os usuários ajusantes daquele município então não se segue a legislação ambiental se tem gastos econômicos importantes então o padrão de emissão significa o que? busca isso está definido bem na legislação brasileira e na legislação de São Paulo vamos dar um exemplo de um padrão de emissão um dos mais importantes que é a carga orgânica a carga orgânica produzida pela população essa carga orgânica é coletada chega à estação é tratada e tem a carga que é o produto desse tratamento vai para o corpo d'água que a gente chama carga remanescente então a relação entre a carga remanescente a carga bruta orgânica que entra na estação que a gente costuma medir por aquele parâmetro conhecido de vocês a demanda bioquímica de oxigênio essa relação significa o que? significa a eficiência do sistema e outra questão importante que a gente tem observado é a importância das medidas de vazão como é importante isso para o município para o adequado conhecimento do seu sistema das suas bacias de drenagem de onde vem os esgotos de que região eles estão vindo de que bairros que bacias de drenagem de esgotamento estão vindo esses esgotos a vazão tendo-se a vazão tendo-se a concentração de DBO a gente tem a carga que está entrando a carga que está saindo e a gente tem uma visão mais apurada do funcionamento do sistema como um todo e do tratamento também porque que é importante isso porque a gente tem observado que muitas estações de tratamento de esgoto no estado de São Paulo não tem controle de vazão então é muito difícil fazer o controle da eficiência às vezes não faz o monitoramento dos dados de qualidade do esgoto tratado não faz os dados o acompanhamento dos dados de vazão significa que o controle da eficiência do sistema fica prejudicado então atender os padrões de emissão é fundamental atender os padrões de qualidade também significa minha estação tratamento de esgoto funciona adequadamente lança os esgotos no corpo d'água mas ela não pode causar desconformidade no corpo d'água em que ela está sendo lançada então o corpo d'água aqui no estado de São Paulo é enquadrado a gente chama enquadramento cada trecho de corpo d'água no estado de São Paulo é enquadrado por uma legislação lá de 1977 que os comitês de vacia tem a obrigação junto com os seus partícipes com os municípios com a sociedade civil com as indústrias de rever estabelecer metas no momento vale a legislação de 1977 então cada trecho de corpo d'água no estado de São Paulo tem uma classe classe especial 1, 2, 3 e 4 então ao lançar os meus efluentes no corpo d'água significa eu tenho que atender aos padrões de emissão minha estação de tratamento tem que ser eficiente eu não posso provocar desconformidades no corpo d'água ou seja problemas de qualidade de água que prejudiquem outros usos então essas questões são fundamentais uma outra coisa importante que a lei 11.445 estabelece e que a gente cai muito bem quer dizer está muito adequada foram muito inspirados os legisladores nessa época foi um produto de uma discussão pública muito grande essa legislação e que está muito de acordo com o que o Zé Ricardo falou com o que os colegas falaram sobre a questão do saneamento saneamento não pode ser mais uma atividade esporádica como era antigamente a recursos se investe não tem que ser uma atividade em que haja planejamento é uma política que deve ser planejada como as modernas políticas públicas então tem que ser um processo público um processo participativo que a sociedade participe que seja integrado entre as políticas não pode ser um processo em que seja fragmentado outra questão importante é que este planejamento entre as suas entre os seus produtos dentro desse processo um dos principais produtos é o plano municipal de saneamento básico a legislação ainda fala de um plano regional de saneamento básico e de um plano nacional vamos nos nater o plano municipal de saneamento básico o plano municipal tem algo também bastante importante que antigamente não se falava muito se ficava no discurso muitas vezes no discurso dos prefeitos nos discursos dos deputados não agora ele pode participar desse discurso mas dentro de uma estratégia de planejamento público e participativo então tem que ter metas metas de universalização significa o que? estender a coleta e o tratamento dos esgotos para 100% da população e hoje em São Paulo a gente tem em média em torno de 80% até um pouco mais de coleta tratamento ainda nós precisamos avançar bastante mas as metas de universalização da política significam metas no caso específico nós estamos falando do esgotamento sanitário a política abarca outros tantos itens outros vários itens mas nós vamos nos focar neste momento no esgotamento sanitário então meta de coleta meta de tratamento outra coisa importante projetos e ações você estabelece metas você tem que dizer a forma como essas metas devem ser atingidas que programas quais os custos desse programa quais as ações vão ser desenvolvidas as ações para emergências e contingências meus colegas falaram aqui a Laura e o Rez falaram sobre a questão da importância do cuidado dos mananciais de abastecimento entre outras questões por eventos extremos por eventos críticos por exemplo a questão das cheias das enchentes ou a questão do estresse hídrico da seca 2014 2015 foram anos importantes em que o estado de São Paulo e parte do Brasil viveu um estresse hídrico muito grande e é daí a importância dos municípios coletarem tratarem adequadamente os seus esgotos que esses esgotos em determinados momentos hajam cuidado especial deles em relação aos mananciais de abastecimento público então ações para emergências e contingências uma coisa muito que a gente tem discutido muito ultimamente também a importância da articulação do sistema de saneamento por exemplo com o sistema de defesa civil municipal estadual outra questão são mecanismos e procedimentos para avaliação das ações elas são efetivas elas têm pessoal relacionado participando delas há recursos disponíveis esses recursos estão sendo aplicados ao longo do período há pessoal alocado para isso para cada uma das medidas tomadas para determinadas emergências há atendimento então daí a importância de uma série de indicadores que vários municípios já têm feito muitos de vocês têm feito e daí por que isso é tão importante porque os municípios pela lei de saneamento regulamentada por um decreto que foi receber um adendo agora em 2015 estabelece que até o final de 2017 31 de dezembro de 2017 todos os municípios devem ter seu plano municipal de saneamento básico para terem acesso aos recursos federais então aqueles que não tiverem os recursos aqueles que não tiverem o plano municipal de saneamento básico elaborado e aprovado na sua câmara municipal não terão acesso a recursos federais então eu estou falando para muita gente que já está elaborando já está tratando trabalhando com os dados estou enfatizando a gente está enfatizando como isso é importante para o programa município verde azul e ao mesmo tempo de incentivar para que vocês continuem aqueles que já estão nesta linha como que o planejamento do esgotamento sanitário então entra no programa município verde azul vamos conversar um pouquinho sobre isso que é a parte prática da nova orientação que nós temos no programa município verde azul a base principal vamos recordar para todos nós que é importante é o índice que a CETESM utiliza-se e tem o índice de coleta e tratabilidade de esgotos da população urbana dos municípios o que o ICTEM abarca a coleta de esgotos da população urbana atendida por rede de esgoto ou por sistemas isolados do município o tratamento desse esgoto coletado e eficiência global de remoção o que significa a eficiência global de remoção significa se eu coleto 80% se eu trato 80% e se a minha estação de tratamento de esgoto vamos voltar lá o que a gente falou do padrão de emissão se ela trata eficientemente os esgotos atendendo a legislação não provocando desconformidade no corpo d'água a eficiência de remoção global da carga orgânica por exemplo vamos pegar a carga orgânica a nossa TBO produzida pela população ela é grande ela é importante isso tem um peso todo especial dentro do ICTEM isso tem um por quê? porque isso tem um efeito sanitário para a população e um efeito para a recuperação dos corpos d'água também vamos pegar aquela definição inicial nossa do saneamento quanto política setorial mas que abarca vários setores importantes para a recuperação e proteção da qualidade do meio ambiente em especial dos recursos então a importância da eficiência de remoção e por que a gente fala isso? que a gente tem observado ao longo dos últimos anos que muitos municípios se esforçam muito na coleta no tratamento em afastar o esgoto da casa das pessoas coletar e afastar esse esgoto levar para a estação e nem sempre a estação de tratamento de esgoto e a disposição final merecem os cuidados adequados do ponto de vista de operação e manutenção então muitas estações de tratamento de esgoto que a gente encontra às vezes tem eficiência baixa às vezes 50% 60% quando um sistema tradicional bem operado pelo menos atenderia a legislação que são os 80% de remoção de cargo orgânico por que isso é importante? é importante porque às vezes isso joga um peso grande neste índice que é um dos principais índices da diretiva de esgoto tratado do município verde azul além da questão sanitária lembrar que essa diretiva é uma diretiva também utilizada em caso de desempate dentro do programa município verde azul então há questões sanitárias e ambientais que são importantes e evidentemente administrativas do ponto de vista do programa município verde azul e a gente encontra estações às vezes com 40% 50% de remoção então a gente quer chamar a atenção da importância do cuidado da operação e manutenção do sistema de tratamento de esgoto um outro item que é fixo é o item relativo ao lodo o lodo produzir toda a estação tratamento de água de esgoto tem lá é um processo físico-químico ele gera o que? lodo no final desse processo esse lodo tem que ter esse lodo a gente chama atenção que a gente encontrou em alguns momentos a setésima em suas fiscalizações a disposição desse lodo de eto de ete no rio então a gente tira poluição do rio concentra em massa e devolve para o rio o que é poluição isso é interessante que a gente remove limpa limpa os esgotos da cidade e acaba poluindo o corpo d'água lançando lodo de esgoto muitos municípios tinham essa prática essa prática foi coibida o pessoal está sendo orientado por quê? porque o lodo tem que ter uma disposição correta nós temos uma política estadual uma política nacional de resíduos sólidos corretamente abordar essa questão o lodo de eto no caso de ete que a gente está falando tem que ser apondicionado adequadamente disposto em aterro por exemplo então o ICTEM o nosso índice observa essa questão se o lodo está sendo disposto adequadamente e outra questão do enquadramento como nós falamos o sistema de tratamento de esgoto tem a sua eficiência lança no corpo d'água mas às vezes provoca desconformidade desenquadramento na classe do corpo d'água então isso também é um problema então todos esses aspectos contam na avaliação do ICTEM que é um dos principais pontos uma das bases da diretiva esgoto tratado vamos tratar da exigência técnica número 3 que é essa nova exigência técnica que incorpora a questão do planejamento das políticas de saneamento no município verde azul por que para a gente é importante porque como disse o Zé Ricardo os sistemas municipais eles têm que evoluir para essa intersetorialidade essa conversa entre os setores e se tem uma política que propicia isso é a política municipal de saneamento básico ela exige pela política nacional pela lei nacional pelos decretos regulamentadores corretamente a necessidade de articulação entre as diversas políticas o que a gente pede neste momento com a exigência técnica número 3 há uma série de temas que a gente quer que vocês nos informem ao mesmo tempo vocês estão consolidando informação para vocês que é o preenchimento de um questionário frise aí preenchimento integral do questionário com diretrizes para o sistema de coleta e tratamento de esgotos local do município e as bases são o que o plano municipal de saneamento básico e muitos municípios ainda não terminaram estão desenvolvendo o plano municipal mas tem um plano diretor de esgotos que está sendo desenvolvido então para nós é importante o planejamento caminho o cumprimento da política nacional mas se ele já tiver um plano diretor de esgotos já é um passo já é um caminho importante então nós consideramos isso também como é que vai ser preenchido esse questionário vamos rapidamente comentar aqui a gente começa com uma descrição geral do sistema de esgotamento sanitário que vocês têm vocês têm elaborado pela política municipal pelos estudos que vocês têm feito descrevendo o que? se o sistema é próprio se o sistema é integrado se o sistema é próprio do próprio município pode ter um sistema que faça parte de uma região metropolitana como no caso da região do plano de São Paulo ou da Baixada Santista então um determinado município tem o seu sistema de esgotamento sanitário parte dele está amarrado num sistema metropolitano ainda assim sempre pesam as responsabilidades do município como o Zé Ricardo bem frisou pode até ser um sistema metropolitano ou ter uma concessão para um outro órgão mas não importa a importância do acompanhamento do controle do processo de planejamento do município então pode ser um sistema local pode ser um sistema integrado metropolitano ou pode ser um sistema misto como por exemplo a gente lembraria que o município de Guarulhos que tem parte do seu sistema aqui na Grande São Paulo próprio tem estações próprias do município e parte do tratamento de esgoto está sendo integrado ao sistema metropolitano as vazões coletadas como nós frisamos a importância de começar a gerar e trabalhar os dados das vazões dos esgotos coletados se possível até por bacia de drenagem e das vazões tratadas tudo isso com base no plano municipal de saneamento básico de posse dessas informações eu vou mostrar daqui a pouco para vocês tem lá um questionário com colunas então nas colunas está colocada a situação tem o item que nós queremos abordar por exemplo se tem plano municipal de saneamento básico ele está em elaboração se ele está em execução e na coluna situação você coloca sim não bem simples assim se você tem esse item desenvolvido sim tem o plano municipal de saneamento básico aí a gente pede que informe então discrimine está sendo implantado em que etapa que está quais as fontes de dados disponíveis quais as metodologias de cálculo que são utilizadas quais os temas que nós estamos relacionando os temas da lei nacional da política nacional de saneamento básico por exemplo estágio de elaboração do plano municipal ou do plano diretor de esgotos integração articulação desse plano com outras políticas municipais as metas como a gente falou lá da universalização quais as metas de coleta quais as metas de tratamento os programas prioritários por exemplo para populações de baixa renda onde habitação precária onde os mananciais estão degradados são programas prioritários ações e metas quais os mecanismos disponíveis para monitorar e fiscalizar há mecanismos públicos há um conselho municipal de meio ambiente é feito através dele há um conselho de saneamento audiências públicas a lei nacional de saneamento insiste corretamente muito nisso e isso cai bem dentro do espírito do programa município verde azul essa intersetorialidade essa participação da população que vai se apropriando vai conhecendo isso só ajuda isso só beneficia na melhoria da gestão pública o controle social o controle social também é outro aspecto importante que está relacionado com o anterior que nós falamos quais os mecanismos de controle social tem aí uma tabela não sei se dá para vocês verem pela televisão mas tenta trabalhar um pouquinho tenta esplanar alguns desses itens então por exemplo no caso do item número um plano municipal de saneamento básico ou plano diretor de esgoto ele está em execução e aí tem uma descrição do que a gente entende que é importante para se considerar nesse item está em execução sim está em execução está em execução em que fase está está aprovado por uma lei aprovada na câmara vamos pegar outro item aí metas de tratamento de esgoto são as metas definidas no plano municipal de saneamento básico metas de curto médio e longo prazo estão lá definidas na legislação os programas prioritários como nós comentamos programas por exemplo implantados em áreas com assentamentos habitacionais precários corpos d'água degradados há um programa nessa linha? há há sim então se há defina detalhe coloque as informações isso é fundamental e por fim só para a gente se localizar entre os itens do município da diretiva esgoto tratado do município verde azul vocês veem aí como era como é a diretiva hoje então a diretiva ela recebeu esse item não sei se vocês conseguem ver na tela o item 3 aí o item que fala sobre então a gente tem o que? item de monitoramento aí em vermelho acho que vocês veem isso perfeito obrigado gente então aí ó preenchimento integral então o IT3 o IT3 preenchimento integral do questionário referente às diretrizes para o sistema de colete e tratamento de esgoto presentes no plano municipal de saneamento básico a ser fornecidas então assim não há uma finalidade de cobrança né fez? não fez? por que que fez? não o importante é a gente conhecer melhor articular melhor esta diretiva com as outras diretivas que vocês viram aqui que foram expostas pelos colegas né e ao mesmo tempo contribuir para organizar informação para quem está começando organizar informação para quem também está em outro estágio mais avançado isso tudo vai contribuindo na linha da evolução do programa município verde azul nessa sua perspectiva de busca da sustentabilidade ou seja incorporar os aspectos do planejamento né participativo integrado da política de saneamento com as outras políticas né esse é um ganho importante que a gente tem que se apropriar dele e que o município verde azul entende que significa um avanço importante para esta diretiva e até para o próprio programa como um todo é isso obrigado fico aqui à disposição também para ser explorado por todos a gente conta que seja explorado né que vocês perguntem porque é bastante importante essa interação muito obrigado a todos aos arrecados eu acho que a proposta é a percepção a gente consiga promover a percepção da integração entre os temas né a diretiva gestão das águas ela aborda do manancial até a chegada daquele recurso ao usuário mas é claro que não podes perder o fato de que a influência do sistema de esgotamento sanitário do município no lançamento da carga orgânica no corpo receptor que provavelmente interfira na qualidade da água que vai ser tratada e disponibilizada aos munícipes talvez não no seu município mas em outro então a gente está falando de sistema e daí a participação da UGRI na UGRI a gente tem na UGRI na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos na Bacia Hidrográfica a gente tem ciência da interferência dos diferentes atores na manutenção da qualidade da água o IQA e o IAP que são os índices que são solicitados que seja feita a consulta ao inventário de águas superficiais da CETESB eles são obtidos por meio de pontos monitorados onde há interferência dos sistemas de engotamento sanitário então daí esse chamamento a essa nova a inclusão de um novo elemento na diretriz de esgoto tratado o ETAE3 que auxilia na integração entre os temas esgoto tratado e gestão das águas por meio desse chamamento da definição das diretrizes a gente sabe que muitos municípios ainda estão elaborando o seu plano de saneamento por meio de convênio com a Secretaria de Recursos Hídricos ok esse é o momento adequado para que ocorra essa percepção de que ocorra essa noção do qual o seu papel para que interfira na qualidade desse plano interfira na qualidade desse plano e aqueles que já o possuem que verifiquem no seu conteúdo se contempla realmente essas observações porque é por meio dela que se tem uma interlocução positiva com o prestador de serviço quer seja concessionária Sabesp ou outro operador privado ou autarquia ou departamento municipal tá então isso é o ganho é o enriquecimento que a gente vai promover ao longo do tempo e eu acho tremendamente positivo eu acho que nas entrelinhas aqui fica claro né o que está se tornando o programa município verde azul é realmente um instrumento de diálogo entre estado e municípios para que esse diálogo seja profícuo as informações precisam ser claras então tanto nós nos aperfeiçoaremos quanto motivamos que os municípios se aperfeiçoem e aí sim a gente consegue estabelecer um diálogo cada vez mais efetivo em termos de promover resultados esperados tá que é a melhoria da qualidade ambiental que todos nós queremos tanto vocês quanto nós então é esse caminho que está se trilhando com a participação de diferentes atores que compõem o sistema ambiental e fora do sistema ambiental que a Secretaria do Estado da Saúde também que é o que vai vir no próximo bloco aí vocês vão ter a noção clara do quanto que a gente pode avançar em termos de planejamento e a definição do novo paradigma de gestão ambiental tá então a gente vai dar um intervalo de cinco minutos a gente retorna com o segundo bloco que é a participação da Secretaria do Estado no meio ambiente aí dentro do contexto desse planejamento desse novo paradigma que a gente está construindo nós estamos construindo juntos tanto nós estamos aprendendo todos nós estamos visando o aperfeiçoamento quanto temos o objetivo de ajudar no aperfeiçoamento de todos que compõem esse sistema nacional de meio ambiente até já do Legenda Adriana Zanotto